Para lá então né, para o ultimo boss O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 o fogo, então eu acredito que é o melhor final porque isso daí de você ficar toda hora acendendo o fogo, vai lá e dá merda depois de novo mais pra frente, tem que ir alguém pra pra relincar o fogo eu prefiro que deixa acabar logo e depois volta, sabe? deixa um fim pro ciclo aí, porra eu odeio esses bagulho de ciclo infinito aí entendi, hein? enfim, é o que eu prefiro, não tô falando que é o final certo nem o canônico, porque não tem final canônico, eu acho, mas eu sei que faz o final e tem outro final que você faz você deixa ela pegar o fogo e na hora que tiver afastando a câmera pra ter o final do fogo apagando você vai lá e mata ela e aí ele pega o fogo dela pra ele, que é o final ruim aí ele vira o soocinder, é isso? eu acho que ele pega pra ele nem com o fogo, ele deixa acabar o fogo, a escuridão e ele fica com o poder do fogo pra ele entendeu? seria o final mais egoísta, eu acho que é um final bem parecido com o dos mortos-vivos que o dos mortos-vivos é a mesma coisa, só que tipo lá você tem que fazer todo um ritual lá então é e não é a mesma coisa você também rouba o fogo, mas no outro você vira o Lorde dos Mortos que é um final mais complexo você tem que casar com a mulher lá enfim isso aí você vai fazer depois, provavelmente que é interessante, tipo, a historinha é que você não casa com ela, né, na verdade ela tá morta, na verdade você casa com o corpo dela, né é meio, meio mórbido mas é engraçado entendi bom, é isso aí então, galera final a gente não vai ver agora porque se ver o final, fodeu então, 237 mortes contadas tudo bom eu ainda acho que foi mais não, foi mais, foi mais eu, sei lá, deve dar uns 250 vai, chuta no alto pode chutar alto, uns 250 tá bom, 250 tá bom então, 3, 2, 3 Obrigado.